O quanto vai ser, mas que está perto da vida, então é muito difícil a gente pensar assim. Por isso a gente tem que pedir ao Senhor, a mim, quando a gente ama e louvar, pedir a Ele que dá força pra nós. Não pega o Senhor que só cura, não. Pega o Senhor que é o momento exato da nossa partida, que Ele dá força pra nós, pra gente ter coragem de enfrentar, sabendo que a morte não é uma morte, não acabou tudo, não, Jesus. A morte, ela é passageira, passa, é uma passagem dessa vida aqui pra uma nova vida diante de Cristo. Diz até o seguinte, veja até uma historinha assim, o seguinte, que a morte nossa, tem muita, a morte, o nosso nascimento com a nossa morte, tem uma coisa muito comum pra quem acredita no Senhor. Assim como uma mulher da grávida, se tivesse chegado aí naquela criança aos sete meses, seis meses de vida, e falar a coisa assim, quer sair daí? Ele responderia, não, aqui tem o calor da mamãe, o carinho da mamãe, na minha vida, eu tenho tudo aqui, então eu não quero sair. Só que o que que acontece? Quando chega aos homens dele, de uma maneira ou de outra, ele é obrigado a sair da minha. E ele sai estando, não é isso mesmo? Contrariado. Mas encontra nos braços, a mãe, a mãe de braços, aberta pra socorrer a ele, e ali, naquele momento, ele já começa a se apegar a esse mundo, que nem nós mesmo, né? Nós estamos tão apegados a esse mundo, que é a mesma coisa, se chegar em nós aos 40, 50, 60, 80 anos de idade, e falar pra nós, quer partilha do Senhor? Ninguém quer. E para o céu, todo mundo quer, mas morrer não, né? Pois é. Então eu ia na janela, assim, do hospital, que dava na cidade de Jaú, em São Paulo, avistava uma bela cidade, né? E a lágrima minha pingava lá embaixo. E eu falava com o Senhor, eu disse, ô Senhor, se for da sua vontade, faça comigo como o Senhor fez correr as erguias. Eu queria que minhas filhas desessem, mas a palavra principal, seja feita conforme a vossa vontade. O Pai vosso, não é mais o Pai vosso sempre, seja feita conforme a vossa vontade. Às vezes a gente passa por essas palavras, tão doces, tão bonitas, com tanta velocidade, tão gravada, que a gente não medita sobre elas, né? Seja feita conforme a vossa vontade. Então eu, chorando, pra mim, lá, e o Senhor tiver jeito, pra o Senhor cura a minha eternidade, eu quero o Senhor cura a minha eternidade, pra mim eu queria falar só assim, né? Mas não, a gente tem que dizer, seja feita conforme a vossa vontade. Mas me dá a cura, porque eu quero ver minhas filhas crescerem, e, né, ter meus netos e tal, né? E eu tenho certeza, gente, isso aí é uma coisa assim, com certeza, que o Senhor me ouviu naquele momento, e me deu a cura da minha eternidade. Olha, quanta gente chegava pra mim, e falava assim, o que ele traz, eu olhando e me, ó, se ele sanar, ele não vai ficar perfeito, ele vai ficar com sequelas, gravos, né? Nada disso, não tive sequelas. Muitos aqui do Flamengo, bandeirantes e tal, todo mundo entra, eu com a minha carrocinha, tirando em tudo, na rua, né? Pega uma baita vaga, peros, e tire muito pra rua, rola, né? Com muita alegria no coração, e muita satisfação, de tirar o Deus em tudo. É um serviço pesado, né? Mas eu tenho alegria, a satisfação de trabalhar. Sabe? Então, eu agradeço muito a Deus, a todo momento, por isso. Que ele me ouviu, como ouviu o Rezequias, naquele momento. E eu estou aqui, para agradecer a Deus, sempre que ele precisar de mim, eu estou aqui, sabe? É verdade sim, que esses dias aí, dessa semana passada, já fez 15 anos, que eu estou curado, sem nada, né? Elas ganham 15 anos, simbolicamente, Jesus marca a data, para ninguém, não. Jesus, o Senhor, não tem data, para ninguém, não. Ainda bem, se tivesse, é pior para nós, né? Mas ninguém tem data, não existe essa data, é só o Senhor, que sabe disso, né? Mas é verdade, que fez 15 anos, e nesses 15 anos, Jesus me deu um pequeno aviso. Eu fui no hospital, senti umas dores, fiquei com muito medo, outra vez, né? Mas segurando a mão do Senhor, e falando com Ele, Senhor, seja feita, conforme a nossa vontade. Porque a vida, gente, depois dessa aqui, segundo promete a Bíblia, né? A própria Bíblia fala, a vida depois dessa aqui, é só esse medo terrível, que a gente sente, a morte. Mas depois, para quem está junto, de Jesus Cristo, a gente também, quando partindo aqui, assim como a nossa mãe, nos esperava, de braços abertos, para o nosso nascimento, nós também, vamos encontrar com Jesus, e Ele vai estar, de braços abertos, esperando nós, na glória de Deus, num lugar, onde não haverá dor, nem pranto, nem tristeza. Eu acho, que seria muito triste, a pessoa que tem fé, fala que tem fé, tem fé, tem fé, mas, às vezes, não pensa na ressurreição, na vida eterna. É muito importante, a gente pensar, na vida eterna, em Deus, se essa vida, que é tão boa, que a gente, apega a edra, de muitos dentes, e no lugar, aonde a gente, vai lá, juntinho com o Senhor, que não há dor, nem pranto, nem tristeza, nem sofrimento, não é isso mesmo? Então, nessa certeza, gente, eu falei, sobre a Bíblia, que eu sou, apaixonado da Bíblia, o padre João, me ensinou muito, a ler a Bíblia, durante os oito anos, eu sou grato a ele, demais, por isso aí, na Escolinha da Fé, e eu, para mim, eu tenho, assim, tanta satisfação, quando eu vejo pessoas, fazer um grupo, para fazer o circo, frio, infelizmente, infelizmente, eu não vejo, assim, muita influência, do circo, bíblico, não, mas, a gente, tem que pensar, que a fé, nossa fé, qualquer tipo, de fé, ela, vem, através, da Bíblia, se você, tem a Bíblia, a Bíblia, te explica, todos os seus problemas, que você, tem dificuldade, com a Bíblia, uma leitura, explica, a outra, e a gente, passa o tempo, e mais tempo, e quanto mais, a gente lê, mais a gente aprende, é, muito bom, obrigado, viu, louvado, seja nosso Senhor, Jesus Cristo, amém, Senhor, Amém.